Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E cuidado ao andar sobre o gelo após ver esse Nerdologia sobre a Batalha de Austerlitz, a maior vitória de Napoleão. A Batalha de Austerlitz envolveu 13 impérios e é considerada tanto uma das batalhas mais decisivas da história quanto a principal vitória de Napoleão Bonaparte, quando ele demonstrou sua capacidade tática e estratégica. Napoleão se proclamou imperador dos franceses em 18 de maio de 1804. Ele havia sido cônsul da República Francesa por pouco mais de quatro anos e, nesse período, a França assinou o Tratado de Amiens, que encerrou a Guerra da Segunda Coalizão, quando os franceses e seus aliados derrotaram uma aliança composta por Reino Unido, Rússia, Áustria, Portugal e outros aliados. Antes disso, a República Francesa venceu a Guerra da Primeira Coalizão, que durou de 1792 a 1797, contra uma aliança liderada por Prússia, Áustria e o Reino da Grã-Bretanha. Em ambas as guerras, Napoleão foi o mais notório general francês, responsável por vitórias como as de Arcole e a de Marengo. Napoleão tornou-se um herói nacional e sua popularidade, junto de sua astúcia política, permitiu ele se proclamar imperador no período de paz após a vitória na Guerra da Segunda Coalizão. Como algumas pessoas, mesmo na época, já previam, essa paz não durou muito. Franceses e britânicos travavam uma competição sistêmica há um século, com diversas guerras e rivalidades por influência, disputando o que basicamente seria o posto de principal potência mundial. Tratava-se de uma competição militar, econômica e cultural. Além dessa competição entre franceses e britânicos, as potências da Europa continental eram desconfiadas da França. Mesmo após a coroação de Napoleão, os ideais iluministas da Revolução Francesa se traduziram em mudanças políticas concretas, como o Código Civil francês e a criação de repúblicas e governos satélite em torno da França. As potências europeias tinham monarquias absolutistas como governos e temiam que os princípios revolucionários poderiam se espalhar pela Europa, inspirando revoluções pelas populações de seus próprios países. A defesa do chamado Antigo Regime e a valorização dos elos de nobreza com a nobiliarquia francesa foram alguns dos motivos das reações europeias à Revolução Francesa, o que culminou no período de guerras que mencionamos. A soma desses dois fatores fazia de uma nova guerra praticamente uma questão de tempo, e ela veio com o fracasso do Acordo de Amiens. Mencionamos esse tratado, mas a guerra da Segunda Coalizão foi encerrada com uma série de acordos de paz entre a França e cada uma das principais potências envolvidas. Principalmente, entretanto, Napoleão considerava que os britânicos não estavam cumprindo o acordo, por não terem desocupado a ilha de Malta. Já os britânicos consideraram que Napoleão violou o acordo, ao enviar uma força militar para tentar restaurar o domínio francês sobre o Haiti. Em 18 de maio de 1803, o Reino Unido declarou guerra à França. Em março de 1804, Napoleão ordenou a execução de um duque francês da Casa de Bourbon, que governava o país antes da Revolução. O duque foi acusado de traição e de ser um espião inglês. A execução de um integrante da nobreza fez com que outras dinastias europeias se voltassem contra Napoleão, tanto por indignação quanto por receio de terem futuro semelhante após revoluções locais. Além disso, a Áustria desejava revanche, tendo perdido territórios na guerra anterior e vendo seu domínio na Península Itálica ameaçado pela França. Entre março de 1804 e agosto de 1805, foi criada uma coalizão que reuniu o Reino Unido, os impérios austríaco e russo e os reinos de Nápoles, Sicília e Suécia contra a França, seus satélites no norte da Itália e na República da Batávia, sua aliada Espanha e seus aliados alemães. Vocês devem ter notado que o Reino Unido foi o primeiro a declarar guerra contra a França. Isso quer dizer que, por meses, Napoleão organizou a criação de um exército para invasão das ilhas britânicas. Como seria uma operação militar muito complexa e arriscada, essas tropas precisavam ser muito bem treinadas e organizadas. Além disso, os ideais da Revolução Francesa instauraram o mérito como critério de carreiras públicas, não mais o sobrenome de nobreza. Isso quer dizer que esse exército francês, batizado por Napoleão de O Grande Exército, era também muito bem liderado em seus diversos escalões, como os sargentos. Em comparação, os outros exércitos europeus, especialmente da Rússia e da Áustria, duas monarquias absolutistas, eram pouco organizados e, na imensa maioria das vezes, comandados por pessoas pouco preparadas, que ocupavam poços por prestígio, nome ou até mesmo compravam patentes. Como consequência, o exército francês, mesmo quando em desvantagem numérica, conseguia melhor desempenho. Em agosto de 1805, Napoleão desistiu de tentar invadir as ilhas britânicas e decidiu enfrentar as ameaças no continente, ordenando que seu grande exército cruzasse o rio Reno, iniciando uma campanha contra a Áustria. O comando austríaco, marcado por disputas políticas, decidiu que precisavam ganhar tempo até a chegada de reforços russos e escolheram a fortaleza de 1, no sul da atual Alemanha, para resistir. Napoleão, então, realizou uma manobra que cercou a fortaleza e forçou a rendição de 23 mil austríacos em 20 de outubro. Ou seja, quando os russos chegaram, boa parte do exército austríaco estava fora de combate e o czar Alexandre da Rússia nomeou o marechal Mikhail Kutuzov como comandante-geral das tropas aliadas. Kutuzov sabia que o avanço francês já tinha percorrido uma grande distância e que Napoleão começaria a sofrer com problemas de suprimentos, reforços e a necessidade de ocupar territórios. Kutuzov desejava coordenar uma retirada para trair o exército francês ainda mais longe, e então cercá-lo em uma armadilha. Para ganhar tempo, Viena, a capital austríaca, foi evacuada, com apenas uma guarnição russa, que deveria iludir os franceses e atrasá-los. Viena caiu em novembro, com enorme ganho material para os franceses. A análise de Kutuzov estava correta. Napoleão sabia disso e precisava forçar seus adversários a uma batalha decisiva, enquanto seu exército ainda era o melhor preparado. Para isso, Napoleão dividiu suas tropas, simulando uma dispersão, ofereceu uma breve trégua, sinalizando exaustão, e enfraqueceu seu flanco direito. Chegou ao ponto de abandonar uma posição estratégica, a colina de Pratzen. Os imperadores da Áustria e da Rússia caíram na selada e viam diante de si a possibilidade de uma enorme glória. Kutuzov alertou que era precipitado, mas foi desautorizado pelo Kizar, que impôs seu plano de batalha, embora mantendo Kutuzov nominalmente no comando. Essa pressão e diálogo dos dois imperadores, mais a presença de Napoleão, fez a batalha ser conhecida também como Batalha dos Três Imperadores, embora o imperador da Áustria não estivesse presente no campo de batalha, apenas por perto. Às oito da manhã do dia 2 de dezembro de 1805, os exércitos aliados atacaram o flanco direito de Napoleão, perto de uma cidade então conhecida como Austerlitz. Desejando cortar o exército francês da ligação com Viena. Os aliados tinham 13 mil soldados a mais, incluindo a guarda imperial russa, comandada pelo irmão do Kizar, mas cometeram erros de deslocamento. Os diversos ataques contra o flanco direito francês foram resistidos, até o momento em que Napoleão decidiu acionar sua armadilha, chamando os reforços que fingiram terem se dispersado e ordenando um ataque contra o centro aliado, justamente a colina de Pratzen. Em algumas horas, um terço do exército aliado foi destruído. Soldados russos tentando fugir morreram afogados após o gelo de um lago congelado ser atingido por artilharia. O Kizar, humilhado, culpou Kutuzov pela derrota, embora o desejo de batalha tenha sido dele. A Áustria se rendeu completamente 20 dias depois, pagando uma indenização, perdendo territórios e influência na região dos estados alemães, plantando a semente da futura unificação alemã. A vitória esmagadora fez Napoleão acreditar que era escolhido por Deus e, menos de um ano depois, começaria a guerra da Quarta coalizão. Hoje, o campo de batalha está na Tchéquia e é um parque histórico preservado e Austerlitz é um nome presente em muitos monumentos franceses. Lembre que esse vídeo é um recorte. Claro que muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a doutrina moral e a política do Big Stick na América Latina, comentaram que o México também foi uma monarquia. Sim, temos quatro tipos de monarquias na América. Países independentes que possuem um monarca europeu como seu chefe de estado, como o Canadá e a Jamaica em 2023. Territórios de monarquias europeias, como a Aruba ou as Malvinas. As monarquias fundadas antes do contato com os europeus, como o Império Inca. E os casos de Brasil, México e Haiti, que foram monarquias em algum momento pós-independência dos europeus. No caso mexicano, o país foi uma monarquia em dois momentos. Logo após a independência, com o primeiro Império Mexicano, com Augustin de Turbide como monarca. E o segundo Império Mexicano, na década de 1860, com o austríaco Maximiliano como imperador. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre grandes batalhas e até a próxima. Tchau. Tchau.